Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Secreto pra caralho Tanta tecnologia e uma preguiça medonha dessa Bem-vindo ao Paraguai Agente secreta Argentina O que passa? Não, pode passar E entre os argentinos caralho Isso também é secreto, viu? Agora eu te peguei Backhand Paraguai, ô papá Esse final Toda vida é diferente A 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 B A A A A A A A A Obrigado.